e olha isso aqui ó quem conhece essa aqui ó e agora aqui ninguém sabe saber se é o macho a fêmea que ninguém consegue conhecer não é tudo igual e agora brado não só mostra pegando aqui só para filmar o bichinho aqui nessa época que estão tudo com reproduzindo aqui na minha região aqui é galo campina outras regiões aí eu acho que muda o nome né só filmando aqui soltando aí para a natureza e não tá filmado pode ir embora meu foi ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí